A rua ficou cheia de curiosos. O local foi isolado pela polícia. O Ibis José Júnior Rocha foi morto a pauladas. O homem passava pela via de bicicleta. Quando mais ou menos neste ponto aqui, iniciou-se uma discussão. Essa discussão virou uma briga. Foi quando o autor do homicídio, munido com um pedaço de pau, acertou a cabeça da vítima. A chinela ainda ficou ali, próximo ao local que foi isolado pela polícia. Ele, ainda com a bicicleta, conseguiu seguir por mais ou menos 10 metros, quando ficou caído próximo àquela calçada, perto daquele carro. A vítima morreu na hora. O homem só tinha 39 anos. Cinco filhos, quatro meninos e uma menina. Ele era serralheiro. Pegou a bicicleta emprestada com um amigo e não se sabe por que teria passado nessa rua. O autor do homicídio já foi identificado pela polícia. Ele fugiu do local após o crime. Equipes da PM estão atrás deste homem. Já se sabe quem é, sabe-se que é um usuário de drogas e que tem passagens por roubo. O autor do crime saiu pulando o muro das casas vizinhas para fugir da polícia. A vítima não tinha nenhuma passagem. O Ibis morava no setor Santa Efigênia há menos de dois meses. A casa foi construída com a ajuda do sogro, que não acreditava no que havia acontecido. Estava lá e eles me ligaram para o meu sobrinho. O meu sobrinho trouxe correndo agora. Eu chego aí e não vejo ele. Aquela dificuldade, né? Acabaram de levar o corpo. Acabaram de levar o corpo. No dia em que foi assassinado, um sábado, ele havia ido a uma distribuidora de bebidas. Tomado alguma coisa, comprado um refrigerante para os filhos. Ele havia recebido um dinheiro de um serviço no fim da semana e voltava para casa. Foi quando nesta rua, ele passando por aqui, algumas pessoas fazem uso de drogas ali na região. Um desses homens teria pedido dinheiro ao Ibis. Foi quando ele negou, disse que não tinha, não tinha um dinheiro ali na hora. Então o homem teria ficado nervoso. Iniciado a briga e a agressão que resultou na morte do serralheiro. A bicicleta que estava com a vítima era de um amigo com quem ele estava bebendo. Eu estava brincando com os filhos mais cedo, com a minha bicicleta do Natan. Agora eu volto com a sua bicicleta. Pode ir? Quando foi 11h30, 14h, está sendo bem a notícia. Tinha que ligar os paulados. Cheguei e eu estava morto aí. E aí